A polícia civil encerrou na manhã de hoje as buscas por um suposto corpo que estaria enterrado em uma obra de tubulação que está sendo realizada pela Sanepar, próximo ao bosque municipal em Paranavaí. A polícia contou com a ajuda de maquinários da prefeitura, funcionários e agentes da Sanepar que se mobilizaram para realizar a escavação. A informação que chegou até a polícia civil através de uma denúncia anônima era de que o suposto corpo poderia ser do jovem Hiram Lopes, de 23 anos, que está desaparecido desde o dia 21 de março na cidade. Ao receberem a denúncia, os policiais foram até o local indicado e, com a ajuda de profissionais da prefeitura de Paranavaí e também da Sanepar, realizaram a escavação, porém, não conseguiram encontrar o suposto corpo indicado na denúncia anônima. Agora, de acordo com informações da polícia civil, as investigações devem continuar para tentar encontrar o paradeiro do jovem desaparecido. Nós temos um registro de desaparecimento desse jovem desde o dia 21 de março e as notícias que nós temos, sem fundamento prático até agora, são de que ele poderia ter sido morto. Mas nós não trabalhamos somente com notícias, a polícia tem que averiguar essa notícia, se é verdadeira ou não. E, diante dessas informações que nós temos recebido, informais, houve uma denúncia, ontem mesmo, segunda-feira, pela manhã, relatando que, a pessoa relatando que, indicando onde estaria o possível corpo desse jovem desaparecido. Então, diante disso, para que a polícia, para que a gente esgote essa diligência de que possa ser verdade ou não, não existe outra solução, se não remexer o local. Então, nós entramos em contato com a prefeitura municipal, com os órgãos responsáveis que possuem um maquinário adequado, para que auxiliasse, então, a polícia civil a fazer essa verificação no local. Foi feita a verificação ontem, durante a tarde toda, no local indicado, não foi localizado nada. Hoje, cedo, houve uma continuidade desses trabalhos e, agora, não foi encontrado nada diante do trabalho feito de um perímetro bem grande do local indicado. Então, a polícia continua numa expectativa de que esse jovem possa estar vivo ou não, mas, no momento, nós não temos nenhum, nenhuma prova ou indício ou prova material de que ele foi, perdeu a vida. Então, o que nós temos que fazer é tratar o caso, por enquanto, como desaparecimento. Basta revelarmos se esse desaparecimento vai se revelar criminoso ou não. Então, o que nós temos até agora são suposições e nós estamos checando essas suposições para que, comprovando a existência de algum ato criminoso, aí sim a polícia vai investigar, buscar o autor e, efetivamente, a sua prisão e responsabilização pelo crime ocorrido. A moto dele foi encontrada próxima ali ao local. Pode ter alguma ligação com essa denúncia anônima? Pode ser. O que nos chamou a atenção também foi isso. Se a moto foi encontrada no local e aí veio, dias depois, essa informação, obviamente que nós, preocupados com a veracidade, que poderia ser veracidade ou não desse caso, houve essa diligência, até um tanto complexa, com o uso de maquinários para esgotar qualquer possibilidade de verdade ou não.